Tinha quebrado o vidro do meu carro, né? Roubaram um tênis meu esse dia. Um tênis que acendia embaixo. Porra, eu ganhei um tênis que acendia embaixo. O carro que eu comprei depois. É verdade. Os caras petrificaram meu carro. Petrificaram meu carro e roubaram o tênis. Puta que pariu. Cheguei lá e falei, caralho, roubaram o meu tênis. Não, mas da hora, vamos lá na festa da Tatá, pá. Vamos lá. Tá, vai. E aí, mano, chegou e ninguém sabia quem que é. Tipo, o que tá acontecendo? Quem é esses maloqueiros? Era você, o Igão, o Renan, o Piong, não era? O Piong. O Piong, o Gui. E o Gui? Era isso? O Piong, velho. O Piong tava com o Norte. O Piong? O Renan. E o Igão. O Piong não era com o Norte. O homem mais aleatório. O anão, um gigante, um magalho, um pô. O que ele falou? Mas tava o Piong. Eu não admito a andar com o Piong. Esse P.A. O Piong tava, caralho. O Piong não tava, porque o Piong não tava lá no Guimê. No Guimê tava rolando os negócios. O Piong não tava lá. O Guimê tava uma marofa do caralho. É, marofa. Mas o Piong tava, mano. Você dava rolando o Piong? Eu acho que o Piong tava. Ah, não lembro. Mas dava. Eu gosto do Piong. É possível o Piong tava. Acho que é. O Piong é gente boa. Puta, eu também não lembro. Enfim. Mas não tava com o carro com nós. Mas chegou eles lá, eu desço a escadinha assim, né? Eu tava no outro andar lá, quando eu desço a escadinha e tal, eu tiro assim, ó. Dei lá um abração. Tirei uma foto. Você não conheceu ela? Nossa, tirou uma foto me apertando. Amor, mas você me apertou, velho. Apertei. Eu tinha tiquei que... Sabe, você não tem intimidade com a pessoa a primeira vez. É a pessoa tirar foto colada. Eu, nossa, tudo bom? Prazer. Prazer, viu? Gostei. Parabéns, maravilhosa. Parabéns, maravilhosa. Aí foi você que apaixonou. Não, e voltando do carro, foi muito engraçado. Foi. O Júlio falou assim, Essa mina é foda. Foi, mas você conhece ela, Rui? Não. Eu vou casar com ela. Foi, sério? Para, Júlio, que brisa louca, velho. Primeiro dia que ele me viu. Mano, que louco, viado. Eu vou casar com essa mina. Que louco, viado. Os moleques, oxe, Júlio, que brisa errada. Você nem conseguiu nada com a mina. Não. Me dá um tempo. Então, ele foi gravar lá em casa, chamando minha mãe de sogra. Minha mãe, tipo, de que esse cara tá falando? Aí não, então você usou a desculpa para gravar, para... Não, foi a Maria que isso marcou. Depois a empresária dela, na época, mandou mensagem, falou, Olha, quer gravar com a Tatá? Eu falei, claro, amanhã, hoje, tô livre. A hora que vocês quiserem. Não, e ela é agora. Ela tá morando no Pé de Azevedo. Morava no Paraisópolis. Eu recente tinha começado no YouTube. Tipo, eu não conhecia mesmo, não conhecia ninguém do YouTube. Não conhecia os meninos, ninguém. E aí a Maria falou assim, Meu, você vai gravar com o Cossielo e tal. E eu, mas... Tipo assim, aonde? Quando? O que que eu vou gravar? É, oi? Pega uma pra mim. Morreu de vergonha. Aí ela, não, você vai gravar, tal dia. Copa vazio, porra. Vai lá, vai lá. Nossa, amor, você entra na mente das pessoas. Por que que vocês... Eu tô interessado na história. Você tá... Calma aí. Não fala muito não. Eu não tomei uma gota de álcool. Senão vai vir uma bucaninha pra você. É. E aí a gente vai ficar aí. Nossa, poderosíssima Tatá. Esse é, rapaz. Você acredita que eu não tomei uma gota de álcool? Sério? Porque você não quis. Não tô... Para, 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 para. Mas agora pode, agora pode. Apaga tudo. Agora pode. Enfim, aí a gente foi... E o cenário era na minha casa. Tipo, porque era uma paredinha, né? Amor, desse tamanho que eu gravava. E aí ele foi lá e a minha mãe tava lá. Minha mãe pediu pizza, bebendo cerveja, os dois conversando. E eu, velho... Você já conquistou a velha, né? Eu comecei pela sogra. Falei, puta, que sogra foda eu teria. Já comecei a olhar e falei, mano, eu amo a mãe dela. Já comecei assim. Ah, ele falava, nossa, eu amo essa mulher, eu amo essa mulher. Falei, o que que é isso? Mano, ela é demais. Você foi safado. Você conquistou a primeira mãe. Conquistou a minha mãe. Não, mano. E foi muito natural, porque eu gostei. A mãe dela, mano, mal ideia a cabeça ali comigo. Eu percebi ontem você falando da mãe dela pra caralho. Gosto demais, mano. O que você tá falando da minha mãe? Ah, tá lá com a minha... Alô, Gil, só. Tá lá com a minha sogra, maravilhosa. Tá lá com a minha sogra. Eu falei, não, a Tatá tá lá. Minha sogra também, amo a minha sogra. A gente sempre um paro com você. Tá vendo? E ele cagou. O Vitor, a gente aí, por outro, assim, Júlio, Tatá, a Bibi. Aí ele sempre fala, não, mas a Bibi tá com a sogra. Não, ela tá lá com a minha sogra. Tá lá com a minha sogra. Eu falei, Júlia, ela tava de tarde, Júlia. Tô com uma dose. Mas tentou, não vinha. O Vitor tentou. Mano, quando começaram a me mandar mensagem, eu falei, velho, o que que tá acontecendo? Aí eu ligava pra ele, não tocava. Nem ligou. Liguei, sim. Nossa, amor, hoje você tava me chamando de mentirosa. Aí eu falei assim, amor, me mandaram um direct. Ah, aqui te mandaram um direct. A sorte, sabia que eu tirei print de todas as directs. Abri o celular. Explanando. Falei, ah, é? Você quer ver? Quem, quem? Aqui, vários prints. Só prints do meu celular. Não, o galera no Instagram falando, tira o Júlio de lá, tá chato, não deixa ninguém falar. Não, a galera adorou. O público fala o contrário. Ah, mas esse povo é chato. Eu gosto da autoestima. Nada a ver. Nada a ver. Fala, Júlio. Vai tomar no cu. Nada a ver. Nada a ver, não. Aí ontem o Kant e o Kroco se divertiu pra caralho. Aí tinha uns caras lá, Ah, e os caras tão loucos. Mano, caralho, é viado. Vai pro inferno. É uma edição especial, deixa ficar local. Vai para o inferno. Foda essa merda. Lembra quando você foi pra Londres? Como que é aquela frase, Rafa? A autoestima do homem tem que ser o quê? Encapsulada. E vendida. E vendida, né? Quieto. Que agente, o que é isso? Desculpa por ser homem. Tô zoando, tô zoando. O que que a gente tava falando? Falei, para de se interromper. Tô zoando, o que é isso? Teve uma viagem que o Júlio foi pra Londres com a SPN. Não, não, não. Não, eu quero contar a história pro Mitico. Tô ouvindo a foto da meia hora. Eu ia falar disso? Mitico. Oi. Mitico morreu. Você mandou uma foto assim? Morreu. Vou montar pra mulher. Falei o quê? Comprei essa garrafa. Ah, eu mandei pra ela. Foi. Você me falou antes? Resumindo a história, ele foi gravar comigo, aí ficou dando em cima de mim. Fiquei. Na cara de pau. E o gente, o que que é isso? No vídeo, tem um monte de cena dando em cima de você. Tem, tive que cortar tudo do vídeo e falar o gente o que que tá acontecendo. Aí, beleza, a gente postou o vídeo. Aí ele falou, se tivesse sei lá quantos mil likes, a gente ia gravar de novo. Aí teve, muito rápido. Três horas de vídeo. Não, e ele falou, se tiver três mil likes, eu volto. Falei o número alto. Divulgou no Instagram dele, no Twitter e tudo. Aí, amor, eu tava olhando, eu achei. Eu tenho a conversa com ele desde a primeira conversa. Tem tudo. Mas era ruim de conversa, não. Não mostro, não. Não, não vou mostrar. Mas eu lembro que você falou assim, ó. Você que veio, ele veio com o print do vídeo. Falou, ó, bateu o número de likes, viu? Ah, eu já me mandei. Você vai comprar ela. Vamos gravar de novo? Aham. Vamos. Falei, é isso aí. Caralho. Aí na outra eu já fiquei. Praticamente morei lá, né? Com você. Nossa. Eu lembro que você dormiu uns dias lá. Nossa, mas foi, tipo, eu ia quinta, assim, depois do futebol. E só voltava no outro futebol. Na segunda. O Júlio me dava carona no futebol. Aí, ligão. Deu crise entre os moleques lá. Porque eu parei de dar carona. É... Não vai ter carona hoje. Ficaram aí zocados. Consigo só levar. Falei pros caras. É, pô, mano. Só consigo levar. Consigo só levar. Mano, você não sabe. Conta pra ninguém. Vou patatá. Vou patatá. Aí eu... Ah, moleque. Falei, não, firmeza. Pessoa Uber, né? Vai, dá nada. E eu felizão, né? E aquela foto que ele te mandou do... Que ano que era isso, mano? Da Cirox? 2017. Aquela foto da Cirox que você mandou pra mim. Vou mandar pra amanhã. Ah, é, daí... Mas isso a gente já tava ficando, né? Não, a gente nem tinha... Não, é verdade. Eu tava me ignorando. É, eu tava sem responder. Três meses e me ignorando ali. Mas o que que foi o gatilho? Ah, você tinha mais desistido. Pra você dar uma hora pra esse filho da puta. Você acredita que eu tava... Eu abri meu story. Aí abri, tipo, pra ver as visualizações. Quem tinha visto. E ele tava ali em cima. Tipo, o primeiro. Aí eu... Nossa, eu nunca mais respondi ele. Engajado. Lembrei que eu não tinha respondido ele. Juro. E não tinha respondido muito tempo. Aí eu caço... Aí mandei aí mensagem. Falei, mano, desculpa não te respondi, mas não foi de propósito. É bom demais. Gente, você comeu inteiro, Igor. O que é isso? Só tava nos nulos. Deixa ele. Tá 24 falando. Ele tá aquecendo a gargantinha dele. Não, eu quero não. Eu vou querer de fluxo. Tô na cervejinha, depois. É, tô na cervejinha. Aí foi isso. Aí eu comecei a responder ele. Aí ele falava assim que... Ele falou, não... Como é que foi? Você falava, eu gosto de você. Eu falei, ah, tá bom. Senta lá. Ele, não, tô falando sério. Eu quero falar pessoalmente. Olhando pra você, quero te falar que eu gosto de você. Aí eu, beleza. Então você me fala. Então tá bom, vamos marcar. Eu, hoje... Ficou em choque. Fudeu. Ficou em choque. Eu falei, então vai. Você quer falar que você gosta de mim? Você fala hoje. Aí ele foi me buscar em casa. Você tava junto. Foi no carnaval. Ah, eu sei, né? Mas eu queria fazer isso. Levantar a bola, né? Porra, tá bom. Tá, audiência. A audiência, porra. Tá segurando aqui a audiência da história do... Finalmente, porra. Momento único. Aí vocês foram se ver, né? Não foi finalmente. Não, finalmente que eu falo, tá, aí você falou, vem cá hoje. Aí ele foi lá. Não, aí a gente foi num negócio da Flavinha. É, um lançamento de algum produto dela. É, uma linha de roupa. Aí você começou a se misturar com as pessoas educadas, limpas. Que se vestem bem. Era uma outra realidade. Uma outra realidade. Ou ele foi buscar. Sem que a goeta de time. Não, mas eu tava. Nos inícios eu tava. Tênis azul. Tava. Ela odiava meu tênis azul. Nossa, tênis de academia com calça jeans. Homens não passam isso. Não, não era nem calça jeans. Uma calça de moletom. De moletom que imitava a calça jeans. Tênis de academia com calça jeans. Não dá. E eu beijei ela assim. O cara é... Foi. Aí, não. Aí ele foi me buscar. Levou flor, chocolate. Desceu do carro, abriu a porta no meio do Paraisópolis, tá? Como eu ia lá. Olha, mano. Caralho, enviado. Não, mas a real é que quem tava lá perto achou que eu tava sequestrando ela. Por isso que não deu merda comigo. Mas eu tô educado hoje, né? Pessoal, o PCC tá educado, né? O pessoal tá de boa. Pode entrar. É, não é mais aquele cárcere. Não, agora eu vou falar. Aí, a gente saiu lá do evento. Foi embora. Aí, você falou assim, ó. Eu vou falar aqui no carro mesmo, porque lá perto da sua casa é muito perigoso. Não dá pra gente ficar falando no carro. Não dá pra ficar parado lá. Eu vou te largar e vou ir rápido e embora. Sim, então, ali os caras... Os caras iam arrastar. Os caras iam arrastar. Aí, ele, mó bonitinho, falando que tava... Ele falou, nossa, eu nunca senti isso. Tô com borboleta no estômago. Falou. Falou mesmo. Mas você tava sentindo mesmo? Tava, tava. Ah, que fofo. Adoro. Amor, você tem que falar, eu sinto até hoje. Eu sinto até hoje. Sim? Caralho, que espontâneo, pai. Fala de novo. Desse jeito. Eu sinto até hoje. Mano, muito fofo. Mano, a história de vocês é bonitinha. Não, e ele ficava comigo. Você foi persistente. Sim. Guerreiro. E no carro, aí no carro... E ainda meteu um filho. Sim. Já era. Maravilhosa. Casou duas vezes. Filho. Ele te ama, porra. Se tem um cara que é casado, é o Júlio, mano. Eu te amo. Ele é casado. Nossa. Ô, e aí eu não ia te... Eu tava... Eu não queria te beijar, né? Ela não queria me beijar. Aí eu falei, tudo bem. Eu não vou insistir, mas saiba... Não é não. Que amanhã eu vou te mandar mensagem. Que eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Segunda mensagem, terça mensagem, eu vou estar... Eu vou estar aí sempre na sua bota. Se você der mole, é crel. Eu falei, eu te levo pra casa agora. Fiquei já feliz de ter falado isso. Te levo pra casa. Eu vou continuar insistindo. Aí ela foi soltando. Aí eu, ah, já que ele vai insistir, eu vou beijar logo. Vou dar um pega nesse magrelo aqui. Mas, mano, depois que a gente ficou, a gente nunca mais... Tipo, ficou um dia sem se ver. Foi surreal. A gente ficou um dia, no outro dia, de novo, de novo, de novo, de novo. Já foi morar junto. Mano, e o choque que me deu? Eu falei, Júlio, mano. Foi nada. É, os caralhos. Não, emocionado, caralho. O meu receio foi, tipo assim... Ele falou, mano, eu amo ela. Eu falei, eu sei. Realmente eu sei que você ama ela. O Igor e o Riz. Mas, Júlio, eu não sei se ela te ama do mesmo jeito. Aí eu falei, mano, calma aí, parça. Eu falei, não, mano. Eu falei, calma aí, você acabou de ficar com ela. Já pediu de ir lá em namoro no carnaval. E ele ia viajar no outro dia com você. Você foi pra casa do meu pai. É. Eu vou viajar amanhã. Eu falei, Júlio. Dois dias de namoro já foi lá pra casa do meu pai. Eu falei, Júlio, mano. Ficou, velho. Eu vim no Queen. Véi gosta também. Nossa, tomaram um porre junto. Ficaram com dois. Arrumei briga. Enfim. Ficou, velho? Não, com os caras na mão no rolê. Eu fiquei com receio, né? Falei, mano... Eu não conheço a tatar. Tá indo muito rápido, né? Falei, mano, você tá apaixonado. Mas e ela? Tá no mesmo nível? Não, mano. Mas a coisa vai passar. Ele e o Gui. Ele e o Gui, de início, assim, é meio preocupado, né? Tanto é que depois viram que tava tudo certo. Já tinha casado. Ele e o Gui ainda chegaram. Isso que eu considero eles... Porra, são meus amigos da vida, assim. E ainda depois tiveram essa atitude, eles chegaram. Ó, Júlio, desculpa lá no início. Se a gente, em algum momento, duvidou. Que hoje a gente tá vendo que tá dando certo. Então a gente só tinha essa preocupação com você. A gente não tava falando que ia dar errado. A gente só tava preocupado. A gente não quer... Ó, o nosso amigo solteiro vai namorar. E os dois vieram meio que pedir desculpa. Eu falei, mano, vocês são foda pra caralho. Deem um abraço nos dois. Eles entenderam. Esse moleque é filha da puta de bom, viu, mano? Nossa. O Igão é uma... O Igão é uma... Sabe uma mocinha gordinha? A moça. Que vontade de abraçar ele. Mano, eu sou uma professora de história. É. Eu sou uma professora de história. Por que eu sou uma professora de história? Porque ela é gordinha e ela joga a calça jeans em cima do umbigo. A professora de história é muito legal. Cabelinho aqui, ó. Isso, óclinho. Pimba. Óclinho, óclinho. Aquelas blusas que vêm aqui. Educado. Tipo um boleirinho. E vem com giz aqui na mão. É uma professora de história. Gordinha. Todo mundo tem uma professora de história gordinha. Verdade. Aquela professora querida. O professor gordo é quem tem história. O professor de educação física era gordo. Sim. E querido. Porque ele só chegava na quadra e jogava bola. Não, na escola a gente odiava ele. Ah, não. Mas é que eu não tive aula com ele. É? Sabe de que eu tô falando, né? Sei. Nossa, o Brasil odiava. O Brasil da nossa escola. O Brasil odiava. Os caras odiavam esse professor, hein? Mano. Caralho, viado. Nós vai bater a nossa meta. Falta quantos minutos? Vocês começaram a que horas? Quatro. Quatro minutos. Quanto as pessoas tem? 130 mil pessoas. 130 mil pessoas? Subiu quando começou a história de você. Dá vontade de ficar. Eu não vou contar mais. Agora tem feijão. É flocos. É flocos. Eu falo espelhão. Mano, olha que live maravilhosa. Habibs, bisteca, sovete, cerveja. Fone de ouvido e álcool em gel. Isso aqui é pó de pá. Fone de ouvido e álcool em gel. Mano, na moral, desculpa, gente, mas eu tô sugado. Sabe? Parece que o dementador veio. Toma um golinho. Não. Não quero mesmo. Tô cansado. Pro outro lado, né? Não é esse. Aí. Tá sujindo. Faz um bochecho. Ah, não. Sabe como é que o Júlio fala as coisas? Se o meu nariz tá sujo, tipo, esse lado aqui, ele fala desse. Não, não é que eu falo desse. Você deslhece? Não, eu falo espelhado, por exemplo, aqui, ó. Ó, ele falou. Esse lado da nariz dela tá sujo aqui, ó. Eu falo aqui, ó. É, ele fala no dele, aí eu falo esse. Aí ela acha que é... Ah, tá. Eu falo espelhado, tipo, porque eu tô imaginando ela na minha direção. Se ela tá reclamando isso, é porque ela incomoda muito nela isso. Não, e eu falo. Isso que você faz. Sim. Você viu? Olha o que ela reclama. Nossa, ele fala de um ao outro. Nariz espelhado. Mas eu fico uma hora, tipo assim, se eu tô com o dente sujo, o nariz sujo, me avisa, né? Aí ele fica assim, aqui, eu. Caralho, eu adorei a análise do nariz. Se ela reclamou, é porque ele faz isso todo dia, mano. É porque nós reclamamos. Eu gosto do Júlio quando ele tá no carro, que ele mete o dedão. Nossa, mano, ô moleque que tira a catota do nariz do carro. Tem uma plantação de tatu no carro. Eu fico puta. Mano, o chão do meu carro tá até cremoso. Ai, que nojo. Aí ele faz assim, o Mitch, ele faz assim, ó. Ele enrola, que eu conheço o ritual. Ele enrola e vai dar assim, ó. Ah, que nojo. E não interessa quem esteja no carro. Às vezes tá minha mãe, tá a mãe dele, tá qualquer pessoa. Ah, mas qual que é a brisa? Ele entra no carro e faz isso? E tira a tatu no nariz. Não, é o que? É um ritual? Fofinho demais. Isso é mamia. Tira a tatu. Eu pareço mágico, eu fico puxando, assim. E sai, e sai sem parar, mano. Nossa, me dá uma... Entrei no carro, aí vocês falaram, já deu até... Hoje você não fez isso, hein? Aí dá um... Tirei umzinho. Lá, 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 ele enrola no meio e toca. Nossa, 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 vou te bater. Eu ia fazer isso. Canguru, 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 canguru. Aí eu pego, faço um carinho nela, ela fica a puta da vida. E aí ele fica tentando disfarçar, falando que tem... Ai, tem um pelinho me incomodando aqui. Um pelinho. Mas às vezes é um pelinho. Vai depilar o nariz, então. Todo mundo tem um pelo do nariz que cresce pra fora. Bah caralho, principalmente aqui, ó. Eu fico lá direto arrancando. Mas esse pelo, se você puxar, ele... Você chora. Pô, e você que tem cabelo branco desde os 12 anos de idade? Eu já era. Eu não dou três anos pra eu ficar completamente grisalho. Aí que vai ser o seu convite pra ir pra TV, cara. Eu vou pintar a sua cabeça. Você vai querer ele com o cabelo grisalho? Grisalho, ó. Não, vou pintar. Credibilidade. Credibilidade. Aquele é a caju, pai. Grisalho, casado. Credibilidade. Você vai ser apresentador. O cara grisalho passa... Você sabe, né, Tatá? Futuro dele, apresentador de TV. Vai. Em breve. Vai. Casadão. Grisalho. Grisalho. Bêbado. Não, bêbado. Não, bêbado sim, uai. Esses caras da TV é tudo bêbado, né? Vamos assumir aqui a gente que conhece essas pessoas. É verdade. Tudo bêbado. Só que ninguém quer mostrar que é. Tem que mostrar. Oi, na moral... Pedido de casamento... De filho da mãe, né, mano? Grécia. Não, porque eu acabei de lembrar aqui. Quase que ele dormiu pra falar. Não, casamento de filha da mãe, pedido. Casamento de filha da mãe. Não, casamento foi top. Mas o pedido que eu falo é que você sobe a régua lá, filho, ó. Lau. Não, mas o sonho dela era conhecer a Grécia. Ele quis aparecer. Beleza, o sonho da Rafaela é conhecer o One Direction, tá foda. Não, mas aí você vai levar ela pra conhecer o One Direction, ela vai casar com os caras, não vai casar com você. Ela falou que a Grécia tá bom. Mano, o quê? Se ela casar com os caras? Mas se ela combinar uma porcentagem pra mim, tá ótimo. Uma porcentagem. Ou ela falou que a Grécia tá bom, viu? Fica a dica. Grécia tá bom? Maldivas. Mais uma, assim, só... A Grécia é mais legal que Maldivas. Mais uma opção, só pra ele saber. Grécia, Maldiva... Carim. Carim. Não, fala Hopi Hari, ajuda o cara. Aê, Hopi Hari. Hopi Hari é mais acessível. Pede casamento da Hopi Hari. Acima da montanha-russa. Não fala que o Igão vai fazer isso, o Igão vai fazer isso. Largo de Osasco. Largão de Osasco. Ah, eu pedi a Ana Rafaela e o namoro numa marchinha. O Igão vai pedir ela no Hopi Hari, cara. No meio da... Na cidade dela. Do bloquinho? Ela falou, nossa, já era moleque, vai me sequestrar. Falei, mano, você acha que eu vim aqui à toa, Rafaela? Nossa, eu já ia falar, leva tudo. Leva, leva, leva. Eu saí correndo. A gente segura aí na cintura do violão. Já deu logo que ele... Já deu ali na olhada, falei, te dão um pombão na cara. Hoje eu ri, mano, você é bêbado, fazendo um... Gente, agora deixa eu fazer uma observação. Imagina eu, minha situação pra contar pra minha família que eu tava namorando o Júlio. Depois do carnaval. Imagina eles querendo saber quem é o Júlio. Malandro, aquele... Eu falei ontem, mas é legal, porque depois que eu entrei pra família, a família começou a falar mais palavrão, começou a tomar mais cachaça. Os caras viraram... É que acabou com a minha família. Mas o casamento era um contraste que eu olhava e falava assim, a família do Júlio tá ali. E ela tá aqui. A família dela, todo mundo tem classe, né? O meu era meu tio usando os ternos largos pra caralho. Mano, é bom. Que ano que começa a cerveja? Meu tio, Nivaldo, eu amo. Aquele externo que a manga vai até aqui, ó. Isso, nem se preparou, nem passou o terno, foda-se. Ai, que mentira, tadinho. Nem fez a bainha da calça. Do Nivaldo, eu adoro o Nivaldo. Ele adora que usou ele. E a Tia Lúcia? Ai, eu amo ela. A Tia Lúcia. Eu falo mais com ela do que o Júlio com ela. Só o seu sorvete é o melhor do que esse aqui. Não tem uma pessoa de tão coração bom igual a Tia Lúcia. É verdade. Nunca existirá. Eu já decretando aquela. Nunca existirá. Acabou. A mais gente boa. Não, aí eu fui contar pra minha irmã. A mais gente boa. Acabou agora. Eu queria te contar uma coisa. Você foi contar pra Lú? Foi contar pra Lú. Falei, Lú, eu queria te contar uma coisa. Eu tô namorando. Ela, ah, quem? Não, no meio do carnaval, né? Foi no meio do carnaval. Aí ela, quem? Aí eu, o Júlio. Ela, que Júlio? Aí eu... Ficou assim, hein? Mandei o arroba. Mano. Aí ela foi ver os vídeos. Véio. Não, e aí só tinha foto ali beijando você? Na internet? Você tem que entender quem chegou primeiro. Reina, pai. Aí a minha irmã falou assim, mas ele é gay. Como assim você tá namorando ele? Aí eu falei assim, ou ela falou assim, ou ele é bi. Meu Deus, que ela perguntou. Aí eu... Véio, não. Não, ele é cachaceiro mesmo. Eu acho que não. Aí eu, tipo, não sei. Fiquei, como assim? Tô confusa. E aí eu vou falar pra minha mãe. Minha mãe, quê? Hã? Ninguém acreditava. Sua mãe deve ter acreditado, porque eu já tava dando em cima de você na família. Não, ela não acreditou. Ela falou que achou que não tinha nada a ver. Ô, mas aí, quem olha vocês assim, calados, fala, nossa, mas ela é mó bonita, mó limpa. Ah, muito obrigada. E ele é mó doido. Vai tomando seu... Agora vocês conversando... É da hora, encaixa, encaixa. Mas é o casal... Eu ia falar agora, mas é o casal de tiozão. Mano, esses dias, porque eu me vejo como tiozão. Falo, sou tiozão da hora que toma uma, é casado, cuida da filha, tiozão da galera. Aí ele quer que vocês batem a zona. Aí eu cheguei um dia nela assim, ó, deu um tapão na bunda dela. Falei, minha tia zona. Ela vai tomar no seu cu. Que broxante. Minha tia zona. Se eu fosse só... Ela vai se fuder, cara. Minha tia zona. Ela tava lavando a louça. Ela mandou tomar no cu. E eu olhei assim, eu falei... Ué, falei, na maior boa intenção. Ela vai tomar no cu, tia zona. É o caralho. Tia zona. Minha tia zona. É da hora. Horrível. Horrível. Eu falei, gente, vai dormir que depois eu não vou. Seu cu, ela virou e falou... Ai, horrível, tia zona não dá, mano. Não, tia zona não. É o tiozão e a tia zona. Não, você pode ser tiozão. Ela não. Você falando que ela não. Mas ela é tia zona com classe. Fala assim, mãe zona. Mãe zona. Porra, mãe zona. Mãe zona. Mãe zona. Não, mas se você fala minha mãe zona, fica complicado. Tem que falar assim... Puta bunda gostosa, eu te amo, caralho. Aí melhora. Que isso? É assim que ele chegava. Oxi, falei, mô. Eu já falei. Eu já falei. Eu já falei assim. Oi, bundona gostosa do caralho. Ô, mulher deliciosa. Vlau, 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 vlau. Oi, balanha. Vou te dar uma... O que é isso, gente? Eu vou te dar um pombão na cara.